Desde o dia 1º para cá, 1º de novembro, que eu acho que eu nunca vou esquecer essa data, que foi a reunião que nós tivemos, nasci com a prefeita Alessandra e o ex-prefeito Ricardo, o prefeito de Amélia, o senhor João e eu. Mas eu nunca me senti tão humilhada, eu nunca me senti daquele jeito. Mas tudo que eu fiz foi pensando em Conceição do Jacuípe. E de lá para cá, eu venho sofrendo o que vocês nem imaginam. Hoje mesmo eu liguei, liguei mesmo, porque foi posto, foi o PSF invadido, foi a escola Gustavo Dutra, toda hora, viatura passando da guarda, aterrorizando os meninos. Na segunda-feira eu saí daqui, eu ia para Salvador, tinha uma reunião em Salvador. Tive que ir correndo, não tinha nem almoçado, fui para lá, para o oitzeiro. Eu, sinceramente, eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual. E quando eu vi que isso aí, depois do que tinha acordado lá, que eu, quando eu vi que não ia ter acordo nenhum, porque deixaram claro lá, principalmente, um prefeito deixou claro que se incomodava com a parte dos dividendos, a parte financeira. Ainda, ironizando com a minha cara, né, das empresas, disso, daquilo, essa coisa toda, e que agora estava na hora de dividir. Estava na hora de dividir. E isso aí, primeiro lugar, que não pode se dividir o que é do povo. Não pode se dividir o que é do povo. Você pode até pagar coisas que é urgência, o SUS não cobre, uma coisa assim, mas dentro do município. Mas não se pode dividir o que é do povo. Eu achei aquilo ali de uma coisa assim, que eu não dá para entender. E ficou certo que, daquele dia, até que a CEI volte a fazer o estudo, que ficou acertado o estudo da CEI, que vá fazer o cronograma para vir fazer o estudo, ia continuar tudo do mesmo jeito. Ia continuar, Conceição do Jacuípe, trabalhando na atenção básica, lá na unidade de saúde, na escola, na escola Gustavo Dutra, transporte, tudo. A Conceição do Jacuípe ia continuar fazendo, não só para lá, para o Sapé, com amparo, para as localidades, todas as localidades. Dando, o quê? Fazendo a parte que sempre fez, há não sei quantos anos que vem fazendo. Então, quero dizer a vocês o seguinte, quando foi hoje, eu acho que, sinceramente, não está respeitando, porque existe o preliminar que eles agravaram lá, mas com a questão da placa. E, não sei o que a placa estava incomodando, mas tiraram a placa. Tudo bem. E um, engraçadinho lá, que seguia secretário, que é coisa tirada, valentão, que pegasse a placa e colocasse lá na 101, que era a entrada da cidade. Então, isso aí doeu na alma. E eu estou esperando o que foi acordado com a CEM. Fazer um estudo. O estudo, depois que terminar, vai reunir novamente os prefeitos que, se, por um acaso, ainda não achar que está correto, tem uma outra solução. E aí, eu não vou dizer, mas eu já sei qual é a outra solução, e os advogados também sabem quais são as outras soluções, também tem muita gente aí que sabe. Então, eu quero dizer o seguinte, que hoje é descabido um negócio desse ligar para a Coelba para que se faça a transferência do endereço de Conceição do Jacuípe para a Amélia. Mas só que enviamos imediato o material para a Coelba para eliminar. Enviamos para a Coelba que ficou acertado de fazer o estudo. Eles não estão respeitando a CEI, eles não estão respeitando o órgão que é do governo, eles não estão respeitando nada. E como ele fala, que ele é o prefeito, ele é homem, ele é prefeito, quero dizer que eu sou mulher e pode ter certeza que eu represento muito bem as mulheres e tenho certeza disso, que luto por aquilo que muitas vezes elas são até esquecidas e eu tenho orgulho por ser mulher e ter toda essa força, toda essa determinação, essa vontade de continuar lutando. Então, eu quero dizer o seguinte, que olha, o que estão fazendo é de uma perversidade tão grande como Conceição do Jacuípe que não se tem noção. Como é que você vai dividir o que foi conquistado com muito sacrifício desde 97? E as maiores empresas se instalaram aqui no meu segundo mandato, no final do meu primeiro mandato para o segundo mandato. E a água de pedra do cavalo, tudo o que precisava para estruturar o município foi feita. então, como é e hoje eu caí no meu colo numa situação dessa e que a CEI fez o primeiro estudo e estava Conceição do Jacuípe perdia, mas não perdia muita coisa. Vi o segundo mapa também, no terceiro mapa que eu não tinha visto ainda, que foi a ex-prefeita que foi lá com o deputado e refez tudo e acabou com a entrada da cidade, acabou com tudo, com tudo, o município só tem entrada porque tem a BA 084, mas se você até estacionar fora do pedaço, que eu acho que não sei quantos metros, essa é 3 metros, 5 metros, não sei quanto é, que fica para a margem da BA você pode ser multado porque o prefeito de Avelha acha que a placa estava no terreno dele, foi lá e derrubou a placa 5 horas da manhã, eu quero dizer o seguinte, eu estou respeitando porque a licitação do oitizeiro foi feita, está aí que eu fiz a opção de conversar em um outro local para não ir para o oitizeiro justamente para não ter problema como é que você vai invade e que ficou certo que não estava ali do jeito que estava sendo feito feito então eu respeito e o prefeito não respeita agora ele não vai ele manda o pessoal dele que chega lá fica desenhando quem chegou comigo viu até tinha até uma ex-delegada estava lá viu o pessoal que estava lá o tempo todo o pessoal desenhando de mim o povo que terminou e eles tentando fazer a cabeça do povo só que tem muita gente uma menina que eu nem conheço não conheço bem nem nada precisava ver a defesa que foi feita essa coisa toda então ninguém é criança ninguém aqui é bobo e também tem a lei que é está secretária faça favor está aqui a lei acho que não está aqui está no meu celular e eu não vou poder pegar mas de João enfim não sei não gravei o nome dele todo que foi deputado e que diz que de 5 em 5 anos tem que haver revisão 12.057 de 2011 que de 5 em 5 anos tem que haver revisão então tem que haver a revisão mesmo e tenha certeza eu quero dizer a esse prefeito eu não sei porque a raiva dele porque eu não tenho nada quer dizer não tinha nada contra ele agora eu quero assim ele na paz lá e eu na paz aqui até concluir o estudo é isso que pessoas civilizadas tem que fazer agora e por detrás fazendo esse tipo de manobra isso não é uma coisa certa e não é sério então o prefeito tem que ser exemplo e conto com os vereadores não pra fazer passeata fazer isso fazer aquilo fazer nada disso nós temos que esperarmos agora a questão do estudo da seia estou muito revoltada desde o dia primeiro de novembro e estou pedindo a Deus força mesmo pra que as coisas aconteçam na paz na paz agora jamais eu vou pedir a nenhum órgão a ninguém pra que faça o que foi feito hoje com a correla mas imagine transferir o endereço o endereço pelo amor de Deus que é isso eu acho que já está passando de todos os limites de todos os limites mas eu acho que ele deve então se ele não queria participar de nada ele queria a força as coisas ele não devia nem ter ido pra reunião porque pra ele a reunião não servia de nada porque ele não concorda com o estudo porque ele não concorda com o estudo eu não estou entendendo tem que haver o estudo tem tem que fazer o estudo então se ele não concorda aí eu não sei por quê porque eu concordo ficou decidido porque Alessandra também concordou com o estudo Alessandra concordou com o estudo eu concordei com o estudo então eu concordei e Alessandra concordou com o estudo então Alessandra concordou com o estudo eu concordei com o estudo então ele está desrespeitando as duas cidades não só a construção do Jacuípe como o Santo Amaro também que está envolvido também no processo então quero dizer a vocês que me desculpem mas realmente quando se trata da cidade que eu tanto amo das pessoas que eu tanto amo tudo que foi feito tanto trabalho tanta luta tanta mas foi assim batalha mesmo para chegarmos aonde estamos hoje e pessoas querendo me derrubar fazendo denúncia fazendo isso em blog em não sei lá o que em não sei lá o que em não sei lá o que para ver se eu fico desestimulada e concessão do Jacuípe precisa totalmente não só de mim mas precisa de todos aqueles que realmente precisa ajudar então está na hora de levantar a bandeira branca de paz para que concessão do Jacuípe seja que não seja injustiçada mas que seja faça e faça justiça porque o que estão querendo é injustiça com a nossa cidade e nós não vamos e com o nosso povo nós não vamos aceitarmos isso de jeito nenhum então esperar o estudo e aonde se eu souber pode ter certeza que todo mundo está a própria o próprio órgão ligou para avisar então que está todo mundo sensibilizado com essa questão questão o massacre que eu estou sofrendo agora tenho certeza que santo amaro ele não vai mexer com santo amaro está mexendo o que com posição do Jacuípe porque ele como ele diz que ele é prefeito que ele é homem aqui também tem homem aqui também tem homem prefeito e homens de bem tem muita gente trabalhador honesto gente de bem e tem a prefeita que também foi escolhido também não só pelas mulheres mas também pelos homens e tive voto dos homens tive voto das mulheres então tem que ser respeitado eu fui eleita pelo povo e nós vamos lutar junto até acontecer o estudo e ver realmente como é que vai ficar então peço a Deus que nos abençoe sempre nos proteja sempre agradecer a todos vocês que estão dando esse apoio que estão em oração por mim porque eu tive que inclusive teve o coronel teve aqui antes de ontem com o major essa questão toda teve aqui para conversar comigo mas continuo dizendo ando num carro que foi da minha filha com muito orgulho que tem 10 anos não é blindado não ando com segurança venho andando às vezes e vou andando gosto de fazer isso ontem estava no Bessa no meio das pessoas que estavam precisando e tenho certeza que Deus e as orações de todos estão me protegendo vai me proteger e nós vamos sair com sucesso porque Deus quer e quando Deus quer ninguém pode ir de encontro que Deus